Viseu coroou Amaro Antunes como o grande vencedor da 82ª edição da Volta a Portugal em Bicicleta. A segunda vitória final consecutiva para o ciclista da W52, Futebol Clube do Porto, que se tinha estreado como vencedor da competição em 2020. O português conquista a prova com mais 10 segundos que o seu concorrente mais direto, o ciclista da EFAPEL, Maurício Moreira, que por sua vez esteve perto do triunfo, mas uma queda durante o contrarrelógio e potecou a hipótese de vitória. Rivalidades à parte, no final, ficou a braço entre duas das principais figuras da Volta. O colega do Uruguaio na EFAPEL, Rafael Reis, acabou por ser o corredor mais rápido ao completar o percurso na cidade de Viliato, em 25 minutos e 24 segundos. Para trás ficam uma tarde de intenso calor, mas com muitos amantes do ciclismo e não só, a acompanharem de perto as emoções finais da Grandíssima. Eu adoro, eu gosto muito dessa performance de ciclismo, e eu realmente adoro, e não é para mim a primeira vez em Portugal, mas é a primeira vez em ver a Volta a Portugal. Eu adoro, é muito interessante, eu assisti na TV, e como estava perto do Vizeo, em São Pedro do Sul, muito perto do Vizeo, foi uma boa oportunidade de vir aqui. Ó Santiago, de onde é que tu vens? Venho do Caramulo. E vens aqui, propositadamente, para assistir a Volta a Portugal? Sim. E o que é que estás a achar até agora? Bem, sim, muito bem. E apoias alguma equipa em específico, ou algum ciclista? Apoio. Quem? A equipa do meu tio, a EFAPEL. Quem é que é o teu tio? É o meu tio Sérgio, e ele trabalha na EFAPEL. Muito bem, então hoje aqui, com certeza que queres que o segundo classificado, o Maurício Moreira, tente assaltar a camisora amarela? Exatamente, exatamente. Hélder, é aqui de Vizeo? Sim, sim, sim. Já é habitual assistir à Volta a Portugal em bicicleta, a passar aqui na cidade de Iriás? Sempre que possível, em fim de semana, sim. É normal, é normal vir a assistir. É a mantentão da modalidade? Sim, sim. Sempre que possível, acompanha a modalidade, e quando vem à cidade, dá praxe já. E vem em família. Este ano, calhou a virmos em família, após um almoço de família, por norma, venho com o Mai Novo, acompanhar a Valtinha. E o que é que está a achar, até ao momento, tendo em conta que é um contra-relógio, eles vão passando um a um, mas o que é que está a achar? Para mim, é a mesma parte mais interessante, é a modalidade de contra-relógio, por isso, para nós, para mim, é fantástico estar a ver um contra-relógio. E aqui o jovem, como é que se chama? Duarte. Duarte, também gostas de ver passar os ciclistas? Sim. O que é que gostas mais? O que é que te atrai mais na contra-relógio? Quando eles vão acelerar muito... E tu achas que conseguias atingir estas velocidades? Não. Nesta idade, ainda não. Daqui a uns anitos vais tentar. Talvez. Ao longo dos últimos 11 dias, o distrito de Viseu esteve representado pela equipa Taffer-Mezindoc-Mortagua, que termina a volta a Portugal, com Tiago Antunes, na 12ª posição, Gaspar Gonçalves, na 18ª, e Joaquim Silva, na 19ª. E aí E aí E aí Tchau, tchau.